Até o ano de 1500, o território que hoje chamamos de Brasil tinha outros nomes. Para os indígenas da nação Tupi, esse território era denominado Pindorama, que significa região das palmeiras. Havia outros nomes também, afinal, essa terra enorme era habitada por mais de 5 milhões de indivíduos, espalhados por toda a sua extensão, formando vários povos com línguas e costumes diversos. Em 1500, a situação começou a mudar, com a chegada de um povo vindo da Europa, os portugueses. A chegada dos portugueses ao território brasileiro deu-se no período da história, conhecido como as Grandes Navegações, que teve início no século XV e envolveu alguns reinos da Europa na época, especialmente Portugal e Espanha. O período das Grandes Navegações foi de expansão marítima e comercial da Europa. Os comerciantes europeus queriam descobrir novos produtos para vender. Os principais produtos procurados pelos consumidores da Europa vinham do Oriente, em especial da região das Índias, na Ásia. O comércio nessa região, no entanto, era controlado pelos comerciantes árabes. Vários produtos chegavam também da África. Na época das Grandes Navegações, a região conhecida como Índias correspondia a uma área maior do que o país que conhecemos hoje como Índia. Tratava-se de uma grande porção do Oriente que abrangia a própria Índia, os países árabes e parte da China. Entre os produtos mais procurados estavam os tecidos de seda, as porcelanas, os perfumes, o marfim e as famosas especiarias, como o cravo, a canela, a noz moscada, o gengibre e a pimenta, que eram muito apreciadas e utilizadas na conserva de alimentos, na fabricação de essências perfumadas e para fins medicinais. O comércio com as Índias era dominado por mercadores das cidades italianas de Gênova, Florença e Veneza. Eles compravam os artigos dos árabes para revendê-los aos europeus por preços elevados. Os comerciantes portugueses e depois os espanhóis queriam fazer esse comércio diretamente com os mercadores das Índias. Lá, comprariam os produtos por um preço bem mais baixo, pois não dependeriam da intermediação dos venezianos, dos genoveses e dos árabes. Porém, para chegar às Índias, era preciso fazer grandes e custosas viagens, navegar por rotas desconhecidas que nenhum outro navegante tinha utilizado. Os portugueses, que dominavam como poucos a arte de navegar, foram os primeiros a fazer essas grandes viagens. Eles escolheram viajar pelo Oceano Atlântico, com o objetivo de contornar o continente africano. Para isso, aperfeiçoaram instrumentos como a bússola e o astrolábio. Além de construírem barcos mais resistentes e seguros, que eram chamados de caravelas. A primeira viagem feita pelo Atlântico em direção às Índias aconteceu em 1415, quando os portugueses chegaram ao norte da África, onde hoje fica Marrocos. Outras expedições avançaram pelo litoral africano, até que em 1488, uma caravela comandada por Bartolomeu Dias atingiu o sul do continente africano. A notícia preocupou o reino da Espanha, vizinho de Portugal, que também pretendia chegar às Índias pelo mar. Assim, em 1492, os espanhóis entraram na disputa, lançando uma expedição comandada por Cristóvão Colombo. No entanto, em vez de contornar a África, como os portugueses, Colombo queria chegar às Índias, dando a volta ao mundo pelo oeste. Acabou descobrindo uma ilha do outro lado do oceano, denominada Guanahane, por seus habitantes. Estes logo passaram a ser chamados de índios, pelos espanhóis, que pensaram ter chegado a uma parte das Índias. Mais tarde, outro navegador, Américo Vespúcio, comprovou que essa nova terra era na verdade um continente. Esse continente foi mais tarde batizado de América, em homenagem a Vespúcio. Portugueses e espanhóis iniciaram a competição para a descoberta de novos mercados e novos produtos. Em 1494, foi assinado um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, para evitar disputas entre os dois reinos. O tratado estabelecia que um meridiano, traçado a 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, dividiria as terras descobertas por portugueses e espanhóis. As terras que ficavam a leste desse meridiano pertenceriam a Portugal, as que ficavam a oeste, a Espanha. O Tratado de Tordesilhas pretendia acabar com os conflitos entre as duas potências marítimas da época. No entanto, criou outro problema. Os países que não foram chamados para participar da partilha, ignoraram o tratado e invadiram repetidas vezes os territórios na América, tanto de espanhóis quanto de portugueses. No ano de 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, organizou a maior expedição já reunida para as viagens marítimas. Era uma grande esquadra formada por três embarcações e mais de 1500 homens, incluindo marinheiros, soldados, comerciantes, padres e outros trabalhadores, sob o comando de Pedro Álvares Cabral. O destino da expedição era viajar pelo Oceano Atlântico, contornar o continente africano e chegar às Índias, para confirmar o comércio com os dirigentes locais. Esse primeiro contato já havia sido feito por Vasco da Gama, que contornou a África e chegou ao Oriente em 1498. Dessa vez, Pedro Álvares Cabral iria garantir a presença portuguesa no Oriente. No entanto, o trajeto da esquadra de Cabral foi alterado. Ao passar pelas Ilhas Canárias, a rota marítima foi desviada em direção ao novo continente, onde estariam as terras já definidas pelo Tratado de Tordesilhas. Após 45 dias de viagem, em 21 de abril de 1500, um monte foi avistado. Ele foi chamado de Monte Pascual, pois era a época da Páscoa. Em 22 de abril, os portugueses chegaram à Nova Terra. Lá, encontraram um lugar protegido pela natureza, que recebeu o nome de Porto Seguro, atual Bahia Cabralha, no estado da Bahia. No dia 26 de abril, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa, no Ilhéu da Coroa Vermelha. A missa simbolizava o domínio português sobre as terras encontradas. Cabral tomou posse da terra em nome de Portugal. No dia 2 de maio, Gaspar de Lemos, um dos navegantes da esquadra, voltou para Portugal, levando a carta do escrivão Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento sobre a nova terra. As notícias sobre as terras encontradas no litoral brasileiro chegaram a Portugal sem causar grande impacto. O rei estava mais preocupado com o rico comércio que Portugal estabelecia nas Índias. Porém, os espanhóis tinham encontrado minas de ouro em suas colônias da América, e o rei de Portugal resolveu também procurar metais preciosos nas terras que lhe pertenciam. Para isso, era preciso explorar o território para saber que tipo de riqueza seria possível encontrar. Além disso, os franceses, principalmente, já visitavam o litoral brasileiro para explorar o pau-brasil. Diante disso, o rei enviou as primeiras expedições para explorar as novas terras, proteger o litoral do ataque de outros povos e, finalmente, colonizar o Brasil. Colonizar significa povoar, explorar as riquezas da terra. Por isso, o Brasil tornou-se uma colônia de Portugal. A primeira expedição exploradora, que chegou em 1501, comandada por Gaspar de Lemos, percorreu o território e deu nome a vários acidentes geográficos, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé, Bahia de Todos os Santos, entre outros. Essa expedição encontrou o pau-brasil em toda a extensão do litoral. A segunda expedição exploradora, que chegou em 1503, comandada por Gonçalo Coelho, foi enviada ao Brasil para tentar descobrir ouro e metais preciosos. Foi fundada uma feitoria em Cabo Frio para guardar o pau-brasil, até que os navios viessem buscá-lo para ser vendido na Europa. As expedições guarda-costas, organizadas em 1516 e 1526, comandadas por Cristóvão Jacques, tinham o objetivo de combater o contrabando e a constante ameaça de ocupação estrangeira. Mas falharam, porque os portugueses não podiam tomar conta de todo o extenso litoral brasileiro. Então, o governo português percebeu que a povoação da terra seria a única solução para afastar a ameaça francesa. A expedição colonizadora, que veio em 1530, foi comandada por Martim Afonso de Souza. Essa expedição deveria expulsar os franceses, fundar vilas e iniciar a formação de povoados. A expedição trazia colonos, instrumentos agrícolas, sementes, plantas e animais domésticos. Em janeiro de 1532, foi fundada a primeira vila do Brasil, que recebeu o nome de Vila de São Vicente. Essa vila, depois de algum tempo, prosperou muito com as plantações e os cuidados agrícolas, especialmente com o plantio de cana-de-açúcar. Em 1533, Martim Afonso de Souza voltou para Portugal, e Dom João III adotou o modelo colonizador que já experimentaram nos Açores e na Ilha da Madeira, as capitanias hereditárias.